A gente não pode deixar de reconhecer que esta ideia da Rua Digna foi uma excelente ideia, como a gente já comentou, porque ela contempla bairros que nunca teve pavimentação por parte do poder público e uma ideia excelente. Muito bom, porque é um momento que a gente estava precisando muito e apareceu a oportunidade e a gente estava construindo. Também a nossa rua era muito ruim, mas a oportunidade agora está sempre, sempre.